Boa noite Valparaíso, boa noite aqui o povo de Goiás e o povo do Distrito Federal Boa noite as minhas queridas companheiras goias Boa noite também aos meus queridos companheiros homens É muito bom estar aqui hoje porque nós estamos no Centro-Oeste E o Centro-Oeste é o coração do Brasil Aqui o coração do Brasil bate forte e por isso hoje nós estamos aqui numa noite especial Aqui nós estamos olhando para o futuro e percebendo que o nosso país está mudando Está mudando cada dia mais Depois do governo do presidente Lula o nosso país vem se transformando Nós somos hoje um povo com autoestima, com confiança e com a certeza que a gente tem um rumo Que nós podemos e vamos ser um país desenvolvido Mas é importante que a gente tenha parceiros Porque senão algumas regiões ficam para trás Porque sem uma boa parceria ninguém consegue nada sozinho E aí eu queria falar para vocês a importância aqui Aqui no entorno do Distrito Federal Na grande região de Goiás Nesse lugar onde o Distrito Federal e Goiás se unem Queria falar para vocês da importância que nós hoje possamos juntos mudar a situação aqui da região É um absurdo que a população do entorno não tenha transporte barato e adequado Até porque Até porque Todas as cidades aqui perto Elas vivem em função dos trabalhadores que garantem os serviços de Brasília e das cidades maiores Ao mesmo tempo eu sei que aqui nós temos hospitais fechados Um hospital fechado é uma confissão de incompetência Deixar um hospital fechar é uma confissão Porque o nosso povo precisa de hospitais abertos e funcionando O governo do presidente Lula Sabendo que essa região tinha um problema gravíssimo que era a falta de água Começou a construção e isso está em obra de adutora para trazer a obra aqui para trazer a água Aqui para Valparaíso e para toda essa região Nós precisamos, eu vou repetir, de parceiros confiáveis para levar isso adiante E aqui hoje nós temos esses parceiros É impossível tratar aqui da região se não for com Juntamente Distrito Federal e Governo de Goiás Por isso, esse palanque aqui é especial Aqui está o nosso candidato Aguinello Queiroz Candidato a governador do Goiás Desculpa, Distrito Federal E ali está o Iris O nosso candidato a governador do Goiás Goiás e Distrito Federal É essa parceria que vai permitir que a gente mude a vida aqui do povo, dessa região De forma mais acelerada, de forma maior, mais ampla e mais consequente Eu queria também dizer para vocês que é importante eleger senadores Porque o governo federal precisa de aprovar leis que beneficiam a população lá no Senado Vou dar um exemplo para vocês A lei que criou o ProUni A lei que criou o ProUni precisa de ser aprovada Se a gente não tiver parceiros, a gente não tinha conseguido criar E foi um esforço enorme Sofremos muito para conseguir aprovar as legislações Do Bolsa Família, do ProUni, o Luz para Todos Tudo isso passou lá no Senado Por isso, nós vamos precisar de eleger senadores Que votem na mesma proposta que nós temos Daí, eu queria lembrar que no Distrito Federal Nós temos dois candidatos O Rodrigo Rolemberg e o Cristóvão O Rodrigo e o meu querido Cristóvão Nó Os dois Tem que ser eleito senadores Cada um de nós tem dois votos No Distrito Federal, então, do Cristóvão e o Rodrigo Já em Goiás Já em Goiás O Pedro Wilson e o Adigo Elias São os nossos dois senadores E para a gente votar direitinho Além do Pedro Wilson e do Adigo Elias Eu vou pedir para vocês também Que lembrem que os nossos candidatos A deputado federal, estadual e distrital Também ajudam a tocar o projeto para frente E ali estão eles E elas Eles E elas Então Eu peço também O voto de vocês Mas Eu estou muito feliz de estar aqui Porque eu estou aqui Com o maior Presidente Que esse país já teve E eu quero lembrar vocês Eu quero lembrar vocês